Amores, mais um vídeo na Magazine Luiza, encontrei fritadeira elétrica 2,4 litros, 249 litros, ventilador 40 centímetros, 214,90 litros, batedeira arno 349,90 litros, 500 watts, liquidificador mandio turbo R$99,00, sanduicheira grill R$99,90, nesse vídeo tem móveis eletrodomésticos, eletroportáteis, smartphones, TVs, utilidades domésticas e muito mais, ferro de passar a vapor R$59,00, liquidificador mandio R$149,00, jogo de panelas Tramontina R$349,90, vem a panela de pressão, jogo de panelas Tramontina de R$249,90, e olha gente, 4 peças, MOP da Multilaser R$169,90, lava e seca, aqui tem vários móveis, vou começar por esse guarda-roupa, e ele gente, é muito bonito, tem espelho, R$1399,00, esse outro guarda-roupa, também tem espelho, gavetas, R$1.199,00, 6 portas, e já deixa seu like, inscreva-se no canal para ser recomendado no próximo vídeo, aqui eu encontrei, mesa de cabeceira, pés palitos, duas gavetas, R$299,00, modelo retrô, mesa de cabeceira, R$369,00, e olha pessoal, mesa de jantar, com 4 cadeiras, R$1349,00, aparelho de jantar, 20 peças, R$159,90, esse é o Biona, tem mais aparelho de jantar, de 30 peças, R$259,90, também Biona, tem nessas duas cores, panela elétrica, R$149,90, até 10 xícaras, que tipia a cozinha, e olha só, vem o escorredor, e olha gente, dispenser para sabão, e olha isso, essa cozinha, muito bonita, Capesberg, R$1499,00, é uma da sugestão, deixada aqui nos comentários, eu agradeço aos inscritos, e a todos que participam, essa outra cozinha, R$799,00, é a Viena, e ela custava R$1.099,00, e toda vez que eu vou nas lojas, ou supermercados, compartilho pesquisa de preços para vocês, essa outra cozinha, compacta, Itatiaia, e olha só, R$799,00, mais uma cozinha aqui para vocês, pessoal, eu vou mostrar aqui o preço, custa R$1.699,00, são quatro peças, polimã, o armário aéreo de canto, R$379,00, é opcional, e o balcão de canto, opcional, R$499,00, e a pia também é opcional, só que não tem preço, aqui da próxima eu mostro, aqui pessoal, olha isso, que gracinha, né, vem o bule térmico, o Tupperware, e é R$54,90,00, e aí você pode escolher ou desse modelo, ou que vem com o suporte para filtro, garrafa térmica R$69,90, e olha isso, meus amores, aqui eu encontrei painel para TV até 42 polegadas, com duas prateleiras, R$299,00, e a Smart TV, da Samsung, 43 polegadas, R$2.199,90. Sofá, cama, casal, três lugares, R$1.499,00, vem as almofadas. E se gosta de pesquisar como eu, deixa seu like, inscreva-se no canal, para ser recomendado no próximo vídeo. E olha isso, meus amores, eu vou mostrar aqui para vocês, box para colchão casal Plumatex R$299,00, e o colchão casal Plumatex Mola R$800,00, aqui eu encontrei, cama box solteiro, R$499,00, joia conjugado, aqui é da Probel, colchão solteiro, R$699,00, e base para cama box, R$329,00, Probel R$26,00, cômoda, gente, tem essa gaveta aqui com chave, Demobile, R$499,00, cinco gavetas, Mais uma cômoda por aqui, e olha isso, gente, tem aqui a sapateira, quatro gavetas, R$739,90, Guarda-roupa casal, de R$2.499,00, por R$1.797,60, tem seis portas, e olha isso, meus amores, eu vou mostrar ele aqui por dentro para vocês, parece bem espaçoso. Colchão Mola, uma Flex, 33 cm, R$1.210,00 ou R$24,00, de R$50,42, multiprocessador de alimentos, 319, 5 em 1, 900 watts, liquidificador Britânia, R$239,90, Cocktop Console, R$599, quatro bocas, E olha, gente, smartphone Motorola Unifuse, é um 128 GB, R$1.499, o A21, R$1.644,00, e aqui tem várias panelas, vou mostrar esse jogo, de cinco peças, R$1.99,90, da Tramontina, e olha, vem as frigideiras, panela, caçarola e fervedor, tampa de vidro, e olha esse, pessoal, também cinco peças, R$599,90, revestimento cerâmico, com fundo de indução, uma da sugestão deixada aqui também nos comentários, conjunto de panelas Brinox, R$499,90, revestimento cerâmico, também é de cinco peças, esse, pessoal, R$699,90, Mônaco, de cinco peças, também Tramontina, fogão quatro bocas, de embutir Brastemp, R$1.880, esse fogão quatro bocas Consul, R$1.599, é de mesa de vidro, é de mesa de vidro, esse outro, pessoal, Continental, R$1.599, quatro bocas, também mesa de vidro, e o Esmaltec, R$999, tanquinho Colomark, o tanquinho Colomark, quatro quilos e meio, R$499, o tanquinho de quatro quilos, Muller, R$459, Super Pop, centrífuga de roupas, R$1.599, R$1.599, tanquinho Colomark, R$10.569, e esse de R$10.569, Muller, aqui tem cafeteira Expresso Arnold, R$549, e olha, cabeceira, R$549,90, é queen size, vou mostrar esse guarda-roupa, Capsberg, ele tem chave, R$1.599, seis portas, aqui na loja, encontrei em duas cores, eu vou mostrar agora, a outra para vocês, e olha isso, meus amores, também tem nessa cor, já deixa seu like, inscreva-se no canal, para ser recomendado, no próximo vídeo, e olha só, gente, que gracinha, achei bem bonito, apesar de não ser tão barato, mas olha, colchão queen, size, molas ensacadas, R$2.240,80, e o box R$599, então aqui, tendo barato ao caro, para todos os bolsos, e gostoso, conjunto de panelas, Tramontina Brava, e olha que panelas bonitas, da gente, e olha isso, R$499,90, fundo triplo, esse outro jogo, de R$349,90, quatro peças, antiaderente, também Tramontina, e os da Nigro, R$299,95, cinco peças, também é bem bonito, eu gosto de panelas sim, gente, conjunto de panelas, investimento cerâmico, R$699,90, Brinox, cinco peças, conjunto de panelas, Tramontina, R$599,00, e olha esse jogo, que gracinha, vem a assadeira, aqui tem outro, da Rochedo, de R$749,90, nove peças, e olha isso, é o Smart, vem panela de pressão, é completo, tem esse de R$349,98, vem a panela de pressão, olha só, mixer R$219,90, R$104,90, R$309,90, aqui tem faqueiro de R$69,90, e olha gente, fruteira R$59,90, petisqueira R$29,90, e petisqueira de vidro R$49,90, aqui tem vários processadores, tem de R$319, R$339,00, e R$559,90, ferros, tem aí R$64,90, R$119,90, R$219,90, tem de vários preços, e olha que gracinha, torradeira R$109,90, tem R$139,90, e olha gente, aquele mixer de R$83,90, Malori, churrasqueira R$199,90, Mondial, faqueiro R$149,90, 12 peças para churrasco, secador Britânia R$139,00, Olha pessoal, R$239,90, secador Typh, e esse conjunto Britânia R$199,00, escova secadora Britânia R$199,00, panela de pressão elétrica R$489,90, e olha pessoal, que gracinha, R$99,90, jogo de sobremesa, seis peças, aqui tem ventilador da Arno, R$299,90, 40 centímetros, e da Filco, R$169,90, aspirador de Poimonde, ou R$299,90, aspirador de Poimonde, e da Filco Britânia R$299,90, R$1.250, aqui tem mais uma cozinha, Colomark, R$799,00, dez portas, o balcão é opcional, custa R$500,00, duas portas e quatro gavetas, essa mesa de cozinha com quatro cadeiras, R$899,00, retangular, mesa de cozinha, R$1.299,00, tampo de vidro, quadrada, e olha isso, mais uma mesa, gente, de quatro cadeiras, R$1.699,00, essa já é um pouco mais cara, mas é uma da sugestão deixada nos comentários, e olha só, que bonito, esse painel para TV, de até 60 polegadas, com três prateleiras, R$799,00, sofá retrato e reclinável, R$2.149,00, quatro lugares, TV 4K de LED, 50 polegadas, Samsung, R$2.999,90, mesa com seis cadeiras, R$1.999,00, e já deixa seu like, inscreva-se no canal, para ser recomendado no próximo vídeo, achando mais barato, compartilha aqui para vocês, liquidificador R$129,90, tem nessas duas cores, batedeira R$139,90, jogo de panelas Brinox, seis peças, R$259,90, e ganha o faqueiro, fritadeira R$449,00, três litros e meio, essa também, três litros e meio, R$519,90, faqueiro R$149,90, fritadeira R$519,90, fritadeira R$619,90, essa é digital, três litros e meio, digital tote, olha só, fritadeira R$559,90, quatro litros e R$400,00, aqui tem cafeteira de R$169,90, forno elétrico R$449,90, 36 litros, multiprocessador R$424,90, e esse R$279,800, panela de pressão R$99,90, clock, e essa, gente, de sete litros panelux, R$159,00, aqui tem xícaras de R$119,90, é da Gemmer, pra café, conjunto de panelas R$699,90, revestimento cerâmico, esse outro também brinox R$499,90, panela rochedo R$499,90, 12 peças, e olha isso, a R$21.644,00, panela elétrica tem R$169,90, R$250,00, e é isso que eu pude mostrar pra vocês, meu muito obrigado, e até o próximo vídeo! E aí